Bom dia, Valdomeiro Bom dia Tudo de ajuda Tudo bom Bom dia Tudo bem com você? Eu escutei que a Alexandrina não está aí Tá, e adivinha o que ela está fazendo? Limpando a casa Olha a situação ali, ligada Não é possível Valdomeiro, a situação está grave, cara Por quê? Porque a gente está copiando a Rede Globo Não pode Não sei se pode Desliga essa televisão imediatamente A hora que caia o seu ibope Valdomeiro, enquanto a Alexandrina está entretida Vamos tirar as cores do carro? Vamos lá, por favor, me ajuda aí Vamos lá Pelo menos tem uma pessoa sã nessa casa aqui Pelo amor de Deus Desliga essa televisão, o Chico está chegando Você vai queimar seu filme Não, ela não desligou Eu peguei e falei, se você tem medo de acabar as receitas Com o Chico, não tem o que inventar mais Fica tranquilo É só descobrir por conta própria É, inventa Reinventa Faz igual Faz igual eu Pensa e faz Não fica copiando Isso aí, Valdomeiro Acabou Acabou, Alexandrina? Acabou Está na mente já? Acabou a sua sessão de hipnotismo aí? Acabou Está na mente já? Está na mente já Hora de tocar É, que está na mente Alexandrina, conta pra nós o que você está fazendo Porque o Brasil precisa saber Eu estava assistindo a Ana Maria Braga E você não tem vergonha? Eu não, porque eu sou fã dela Ai, Alexandrina Mas aqui, tudo bem você ser fã dela Mas o que você estava fazendo agora? Eu estava aprendendo a receita que ela faz Uma delícia Ela fez uma panqueca deliciosa agora Eu já aprendi Mas quer dizer que acabou o seu repertório de receita? Não, mas tem mais Mas eu quero aprender mais e mais e mais Ah, agora está entendendo Então está bom, vai Está perdoada, Alexandrina Está perdoada? Está perdoada Brasileira assim mesmo Tudo se copia Nada se cria Pois é Bom, mas ela também O que ela aprendeu? Ela aprendeu copiado Se cria? Alguém me ensinou para mim o que eu sei Mas não foi no programa da Maria Mas olha Essa receita que ela estava fazendo agora Foi uma moça que mandou a receita para ela Ela não foi criada da cabeça dela Por isso que ela não pode deixar a roxa copiar também Mas o que eu aprendi foi de uma pessoa normal também Igual eu Uma pessoa normal, não foi de uma anormal Entendeu? Eu entendi tudo Sou bom entendedor Alexandrina, hoje nós vamos fazer pudim de pão Uma coisa simples Mas que todo mundo gosta Diz que é gostoso Com o leite condensado que você adora Olha E olha, eu trouxe um monte de coisa para você Olha Trouxe fava para a gente fazer fava um dia Trouxe leite de coco Se você resolver botar leite de coco no pudim No pudim não pode Se você resolver botar uva passa no pudim Manteiga também Manteiga poderá no pudim Também não precisa Não vai botar nada disso, Alessandra? Eu vou pôr o leite moça Açúcar também não precisa Canela eu vou pôr E ovo eu não pôr E ovo Vé, Chico? Você comprou ovo branco? Mas é, no supermercado não tem ovo caipira, né, Alexandrina? Olha, esse aqui era o pão que sobrou da rabanada Que a Adriana fez Ah, tá Só que eu não sabia se era suficiente Aí eu comprei mais um tanto aqui de pão francês Não, esse daqui dá Esse aí dá? Então os outros restos você dá para o Valdomiro comer Que não, o Valdomiro já está gordo É? Minha mão está limpa, viu? Ok, pudim de pão Vamos ver, com o que você aprendeu Fala aí, dona Eu aprendi com a dona senhora Pudim de pão Eu sei fazer Só que eu não sou muito fã de pudim de pão, não E como é essa história de fazer uma receita que você não gosta? Não, eu sou mais chegada Eu como um pedacinho só Mas eu gosto, como eu sou Eu gosto mais do de leite moça Que é mais suave Tá, mas então E a receita vai sair boa? Vai, vai ficar uma delícia Quando a gente não gosta da comida Eu acho estranho fazer Não, mas eu gosto Eu só gosto de fazer o que eu gosto Não, eu gosto Eu gosto de fazer Você gosta de fazer para o Valdomiro comer? É, o Valdomiro vai comer Mas você sabe que tem pescador que não gosta de peixe? Que não gosta de peixe? Não, ele gosta de pescar Ah, ele gosta de ficar ali esperando o peixe Só que a beleza dele é ficar na meio do rio pescando É Mas ele detesta peixe Ah, não Ele é fã de pescar Você pega lá Aquela forma redonda Alexandre, você não falou os ingredientes Os ingredientes Pão velho Pão velho Não precisa ser tão velho Pão Leite moça E canela Pão, leite moça e canela E leite Só esse leite aqui E ovo E ovo, não vai açúcar Não vai açúcar Por causa do leite moça não vai açúcar Então em vez de pôr o açúcar O açúcar põe o leite moça Vai pôr o leite moça Uma delícia com o leite moça Sim, senhora Agora só que naquela época Eu não fazia com leite moça Eu fazia com açúcar Sim, fazia com açúcar e leite E leite Ficava bom, mas não ficava bom Ó, peraí, Alexandre Você já tá fazendo aí O pão e o leite Você vai botar o leite no pão Pra ele amolecer Pra ele ir amolecendo Quanto que tem de pão, não sei Não sei também Ai, que engraçado Mas peraí, o pudim vai dar mais ou menos Essa quantidade aí? Não, eu vou pôr mais aqui Ah, você vai pôr mais Vou pôr mais É que ele vai... Ele vai amassando Ele vai amassando Você vai botando mais É, é E aí não tem nada É só o leite, né? Só o leite Por enquanto aqui só tem o leite Sim, senhora É essa aqui, por acaso? Hã? É essa daí? É, essa daí Você vai assar no forno, é isso? Vou Essa daqui ainda veio da Bahia, ó Essa forma é da Bahia? Essa forma é da Bahia? Não Ela veio na sua mala? Ela veio na sua mala? Ela veio na minha mala Da Bahia Gente, essa forma é histórica Então Olha, olha Ainda existe Gente, quem quiser dar uma forma pra Alexandrina Não, mas você vai conseguir se desfazer dessa? Não, não vou Não vai? Então, gente, não precisa dar Não precisa porque eu não vou Porque ela veio da Bahia E panela velha aí que faz comida boa Você pode ver que ela perdeu as orelhas Perdeu as orelhas, mas tá ali Perdeu as orelhas no avião Você fez de avião da Bahia? Na época que eu vim, eu vim de ônibus Aham E o que aconteceu com as orelhas dela? Caiu Não, caiu aqui em São José Caiu aqui Caiu aqui em São José Deu tanto fazer comida que perdeu a orelha da Bahia Que não perde as minhas Bom, você tá enfiando pão aí e leite? É, e leite Agora, essa quantidade aí é quanto? Ah, quantidade não tem cor Não tem Até que tá molhado, né? Até que tá molhado Sim Receitas da Alexandrina Sem quantidade, sem medidas Aham Ah Sem medo também Sem medo de errar Aqui tá Aqui vai amolecendo, acho que chega de pão Então mostra aí pra turma que ponto que tá Vai aqui, ó Mas eu ainda vou bater isso aqui, viu? Tá, mas você vai botar mais leite, não? Não Não Aqui eu vou pôr mais... Acho que a massa tá pouca Tá pouca É, pra essa assadeira aqui tá pouca, né? É, essa assadeira aí é grande Então a pessoa vai fazer em função do tamanho da assadeira, né? Do tamanho da assadeira, é Então calculem aí, gente Veja o tamanho da sua assadeira É, e vai colocar E calcule aí a quantidade de massa Isso aí fica de molho até ficar... Não, não precisa Não é muito tempo, né? Não, não precisa Eu só vou bater o ovo Porque o ovo... Pra não pôr o ovo aqui Pra não ficar com gosto de ovo cru Que às vezes ele pode ficar Então eu bato o ovo junto Separado ali Ah, você bate separado? Eu vou bater separado Pra não ficar com gosto de ovo Mas se bater junto, fica com gosto de ovo? Eu acho que tem coisa que fica E eu vou queimar o açúcar igual faz no... Ah, vai queimar Então vai açúcar, né? Vai açúcar só aqui Não aqui dentro Só aqui pra queimar o açúcar Tá bom Ok Você vai bater os ovos agora? Eu vou bater aqui, ó Inteiros É Claro e gema junto Não, é, claro e gema junto Só pra sair um pouco É que bom, estudiou Sai o cheiro? Sai mais um pouquinho, ó Depois que bater o outro Aí vai sair mais Agora já vamos pôr isso aqui, ó Ah, agora mistura Agora mistura Tá dando pra ver? Tá Tá filmando, Chico? Lógico, ó Não posso perder nada Agora você pega firme aí Senão vai dar um tranco no seu braço, hein? Viu, Lê? Oi Agora você pega firme lá Você não dá tranco no seu braço, hein? Que dá tranco? Você não quer ajudar, meu irmão? Vai lá Não, fica massa pesada, pô Opa, peraí, Alessandrino O que que você tá fazendo aí? Eu tô abrindo o leite moça Então avisa, filha Ah, é? É Chega, Chico, eu esqueci Ela faz as coisas E o negócio ainda tá duro ainda Que negócio tá duro? O lacre Olha, quase arranquei meu dedo fora Porque não acende Precisa seguir filmagem Não Oi, gente Eu tô pondo Esse pudim vai ficar maravilhoso, gente Então bate o ovo O leite condensado O leite condensado O leite condensado E o pão Esse estado de bater o ovo antes É a sua cabeça, né? Não, eu gosto, Chico Até às vezes quando eu vou fazer bolo Porque às vezes fica o bolo fedido Com gosto de ovo Mas com quem você aprendeu isso De bater o ovo antes? Com a dona senhora Sempre ela me ensinava essas coisas Ah, bater o ovo antes É, um pouco Porque senão fica fedido Aquele cheiro lá Ainda que arrasse Mas tem que Girar Ele mistura melhor É, isso que eu acho É, isso que eu ia falar Eu acho que ele mistura melhor E o cheiro dele sai também Aí pra você não ficar perguntando muito Ela falou por causa do cheiro É, por causa do cheiro Fica quieta aí, eu acho Fica quieta Ela devia pensar Fica quieta Faça do jeito que eu mando É É, tá vendo Então não vai manteiga nesse negócio Não, não vai manteiga não Porque senão vai ficar muito gordo Por causa do leite moço Ah é? É Qual o problema de comida gorda? Eu nunca vi você fazer restrição à comida gorda Não Essa semana Ah, essa semana Não, essa semana um homem já me falou assim Me mandaram recado Da Bahia que eu estou muito gorda Ah é? Pô, Pepe, então Mudando de assunto O que você vai fazer agora? Agora eu vou pôr o açúcar aqui na forma pra queimar Pra queimar É Eu estou muito gorda E você não gosta de açúcar cristal, né? Não, pra fazer... Pra queimar assim Não é bom açúcar cristal não Aham Ele demora mais de... Sabe? De derreter aí? Aham E esse queimado aí é só pra ficar moreninho ou tem que ficar pretão mesmo? Não, não precisa ficar pretinho Pretão não Porque ele vai ficar amargando Muito, muito queimado amarga, né? É Agora vamos queimar o açúcar Pra queimar tem segredo? Tem que ficar aí amargando Tem, porque se deixar ele queimar sozinho Ele queima embaixo e em cima não faz nada, né? E vai ficar amargando se queimar muito Tá Fica amargando que perde até a comida, viu? Ah, é? É Eu já... Essa semana mesmo eu tava com pressa Daí eu faço uma coisa, faço outra Daí eu queimou aqui do lado Eu tive que tirar todo o açúcar que tava queimado Porque, nossa, é... Fogo baixo ou fogo alto? Tá alto Você nem sabe o que é fogo baixo, né? Não, é muito... Chega de fogo lento Não, é muito bom Olha, já A canela tem que colocar na hora que vai bater, né? Eu coloco a canela na hora que vai bater E pode pôr um pouquinho também em cima Entendeu? Em cima que vai ficar embaixo depois, né? É, porque eu vou virar, né? É Você tá repetindo a roupa do lançado? Eu tô Tá Ai, ai Não sei porque eu não costumo reparar, não É porque essa daqui não foi filmada ainda Ah, agora entendi, você calcula, né? Eu calculo Você quer mostrar o melhor do seu guarda-roupa O melhor que não tem Não tem guarda-roupa? E não tem o melhor Mas roupa tem, né? Mais ou menos Ah, Alexandre, essas roupas ficam lindas em você Fica mesmo? É Eu adorei essa blusa, ó Sim Nossa E não fica muito, não fica colada, tá? Não fica colada no corpo É, não fica colada no corpo Eu também gosto de roupa bem larga Não Eu fui vestir o outro dia uma blusa ali Nossa, mãe do céu Além de ficar colada, mostrava banho pra tudo Quando era errado Era uma blusa? Com essa roupa aqui Ainda me chamaram de gorda Essa roupa pra esconder a gordura, né? Pra esconder a gordura Mas não teve jeito Tem gente que tem visão de raio-x Pois é Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Afinal, que a coisa tá boa, né? Sim Não é? Tá sobrando Tá sobrando É Já não vou E a pessoa se estivesse magra Nossa, Alexandre tá passando fome Ai, não dá, né? Bom, então imagina o que o povo pensa de mim, né? Imagina só Espalhar bem Espalhar bem Agora eu vou baixar o fogo um pouquinho Mas ali naquele pino do meio você não passou, né? Não, eu ainda vou passar Ah, tá, você vai passar agora Aqui, ó Tá vendo? Depois eu volto pra cá E aí, tá pronto? Agora tá pronto, ó Agora a gente vai bater lá Então é um moreno claro É um moreno claro Senão fica ruim Não pode ser queimado Porque Senão ele não vai ficar bom Sim, senhora Sim, senhor Agora bateu Agora vamos bater A canela vai botar também? Agora não Então, você botou uma lata inteira de leite condensado, né? É Pra uma forma, então, uma lata é o suficiente Uma forma Essa forma é grandinha, né? Não é pequena, não Uma colher de canela Nossa senhora É canela pra caramba Peraí que eu vou tirar a metade Ah, vai tirar a metade Aqui, ó Tá Nossa, você botou uma colher de sobremesa de canela De canela Mas eu vou tirar aqui Vai ficar bom, viu? Vai O Chicobele gosta de canela Ah, é? É Nossa Aqui eu sou uma bagunceira mesmo Isso mistura antes, porque senão você vai fazer um fumacê Nossa Vai fazer um fumacê Não, outro dia eu coloquei o fermento Sem misturar assim, né? Sem misturar assim Menino, mas Virou uma nuvem, né? Foi fermento pra tudo quanto é lado Eu digo, mas como, Alexandrina? Onde é que tu tá com a cabeça, Alexandrina? Não faz isso Depois eu disse assim Ah, eu fiz alguma coisa errada Tem gente que bate no notificador No notificador dá certo também, né? Dá certo Mas aqui não precisa Então, Alexandrina, se ficar uns pedacinhos de pão também é gostoso, né? Também é gostoso, é Porque aí muda o sabor, né? Aham É, mas Ó, sal você não vai pôr porque já tem no pão Não, não pode Não pode? Não Não pode não É isso? Isso Agora eu vou acender o forno Depois eu pego ali outra, uma vazia com água Agora deixa eu ver se tá aqui Temperatura Não dá pra ler Quer que ajude você, Alexandrina? Não Não pode Ah, isso aí é pra pôr água, né? Mas você não precisa lavar Não precisa Não vai ficar um cozido de barato É, não, não pode Não pode, Chico Então aqui você põe aqui Olha É engraçado quando põe na água, né? Faz um pouquinho de crack-crack É, o açúcar vai soltando, ó Vamos pôr? Pode pôr, Alexandrina, eu tô filmando Tá filmando, Chico? Sim, senhora Sim, senhora Olha, ela calculou direitinho, hein? Uhum E ele cresce um pouquinho, não? Ele cresce, cresce um pouquinho Uau! Aqui você já conhece essa forma aí, faz 30 anos, né? Eu já conheço a minha forma Nossa, tem muitos anos Então é melhor não mexer, não trocar Não, não trocar, não Às vezes o outro, às vezes eu faço coisa que eu tampo isso aqui, ó Porque às vezes passa Aí eu tampo esse buraquinho aí do meio Você tampa como, assim? Eu pego um, faço um, uma coisa de papel do meio, um massa Ah, pra não cair Pra não cair, é Porque você botou massa demais, né? É, agora aqui, ó, eu põe canela Uva passa, não, né? Se você quiser, pode fazer Agora que já tá aí, você fala, né? Mas não precisa, não é panetone Não é panetone? É pudim Então tá bom, vamos fazer do seu jeito, né? Não é panetone Depois na minha casa eu faço do meu Oi, então eu vou fazer que você quiser Não! Você gosta que eu não vou passar? Não, senão depois se der errado você vai falar que foi eu Que foi a minha alva passa Melhor não Ok Pronto? Pronto Já filmei Já filmou, Chico? Já Viu que receita rápida? Não, rápida é isso que eu ia te perguntar Quanto tempo vai deixar no forno? Agora até assar Ah, até ficar pronto? Até ficar pronto Que legal Muito bem, Alexandrina Eu sempre pergunto pra ela E ela sempre fala assim Até ficar pronto Até ficar pronto Tem que ficar no forno Até ficar pronto É tão óbvio Eu não precisava nem ter perguntado Não é? Não é? Eu não sei Gente, eu faço cada pergunta idiota Não é? Acho que é isso que o pessoal fica metendo pau em mim, né? Não é? Eu não sei E aí tem que esperar a esfriar para desinformar, não? Então, é isso que eu vou ver, mas eu acho que não, deixa eu ver aqui, não pode é se patifar, né? Ah, mas não vai se patifar. Uma hora e meia, Alexandrina. É. Ele tá soltinho, acho que não vai se patifar, não. Mas é melhor ver, né? Ah, não, eu acho que não. Um, umas batidinhas, né? Olha que minha mamãe. Ela faz assim? Ela faz outro dia o dela, esse patifo. Oh, que lindo! Uau! Olha! Bonitão, Alexandrina. Bonito. Dá pra comer na hora da fome? Dá. Saiu do jeito bom? Olha, gente. Espera aí. Vou mostrar a textura dele. Olha, diga. Olha, gente, esse aqui é o pudim de pão que o Chico quis fazer. O Chico quis fazer. E aí eu fiz, mas tá uma delícia, gente. Pode fazer em casa que tá uma delícia esse pudim de pão. Só não é o seu predileto, né? Não, não é o meu predileto, mas tá uma delícia o pudim de pão. Não, você sabe o que eu falei de fazer pudim de pão, Alexandrina? É o seguinte, pão é um negócio que sempre sobra em casa, né? Ou a pessoa faz farinha de rosca, ou faz comida pro cachorro, dá pra galinha, ou aproveita num pudim de pão. Um pudim de pão, né? Que é sempre um jeito diferente, né? É. O único problema é que demora uma hora e meia no forno, né? Mas o outro também é que demora isso aí também. De leite condensado, né? É mais ou menos isso. Então tá, agora você filma aí eu comendo. Não, termina aí o seu. Desculpa. Tá uma delícia. Tá aparecendo, Alexandrina? Tá. Bom, a Alexandrina, como sempre, botou um pedaço de... Grandão. Tem gente grande pra eu comentar. Então eu vou comer só assim. Olha. Porque tá antes do almoço, né, Alexandrina? É, é. Cheirinho bom. Tá uma delícia. Não fica com cheiro de ovo. Hum, tá bom. Tá uma delícia. Não tá muito doce, não. Tá gostoso? Não, não. Porque uma lata de leite condensado pra esse tanto aqui, não fica super doce. Não. Tá parecendo aquelas receitas que eu inventava quando era criança e eu fazia. Ah, é? Sozinho, escondido da minha mãe, é. Sério? Hum, hum. Você fazia pão de pão escondido? Não, eu fazia umas coisas lá que eu não sei o que era. Mas por que você fazia escondido? Porque eu gosto de cozinhar, Alexandrina. Ah, tá. Ela saía e você ia lá e fazia? Hum, hum. É. Nossa. Quando minha mãe saía eu fazia tanta coisa, gente. Nem encontro pra você. E depois você não apanhava? Não, porque ela lavava tudo bonitinho. Ah! Não tem cara de santo? Tem, tem. Tem até o olho azul, gente. Deus também. Deus te abençoe. Vamos pros abraços? O Valdomiro, você não quis vir comer. Você tá lá. Você não vai experimentar pra ver se tá bom? Vem experimentar. Vem experimentar, filho. Vem experimentar, eu falo só você. Eu dei meu pedaço pra você, Valdomiro. É mesmo? É. Ele come... Não, porque... Se você come isso tudo também, você não vai almoçar. É, não vai almoçar. Não. Não quero perder o apetite do almoço. O que foi esse aqui? Alisson, é o bolo de casamento de vocês. Ai. Não devia ser uma... Só pra hoje? Não, o casamento foi hoje. Não, o casamento foi hoje. Não tá vendo o casamento? Ué, um baixou aqui. Fala a verdade, Valdomiro. Tu não quer covar? Cara, ficou divino, hein? Ficou divino? Ficou muito bom. Olha lá, a Alexandrina. Ele gosta. Ele gosta. Ele adora. Ele adora. Pode dar uma nota? Pode. É, né? É. Dez e meio. Dez e meio. Olha lá, a Alexandrina. Obrigado. Ei. Obrigado. Ai, eu dou doce. Ai, obrigado. Tudo tá bom. Vamos abraçar, então, gente. Vamos, um abraço. Muito bom. Um abraço. Um abraço. A receita é o amor. A receita é o amor. Um abraço. Um abraço. Fala pra lá. E mexe com a mim. Ah, o Valdomiro vai sentar aí também? Oba. Então, ele vai ter que... Então, vem mais pra casa. Aqui, ó. Pronto. É porque o Valdomiro tá lá embaixo e eu tô aqui em cima, então. Não, não. É porque eu tô sentado no banquinho pequenininho. Não é porque eu sou pequeno. Não, não. Ah, não. Ah, não diga isso. Ah, não diga isso. Ah, não diga. Bom, gente. Hoje nós comemos um pudim de pão contra a vontade da Alexandrina. Porque os dois queriam e ela fez pra nós, porque ela tem um coração... Muito bom, gente. Obrigado, Alexandrina. De nada, Chico. O pudim tava muito legal e, como eu falei, é legal pra aproveitar o pão, né? Porque, às vezes, a gente não sabe o que fazer com o pão velho. É verdade. Um pudimzinho desse é legal. Nossa, é. Só que eu, palpiteiro, eu botaria um pouquinho de uva passa, alimento, pra dar uma incrementada. Umas casquinhas de laranja. Meu Deus, que me livre. Você não quer colocar vinagre? Não, vinagre não. Botaria um pouquinho de licor. Licorzinha. Ah, claro. Não combina um licorzinho ali? É. O Valdomir. É, não. Jabuticaba. Licorzinho de jabuticaba. Qualquer licor dava. Um rum, até uma pinga dava certo. Um vinho licoroso e tal. O licor, vinho, faz sagu com vinho. Faz sagu, então. Não, porque não no pudim, né? Qualquer que a gente vai fazendo sagu. Ó, no dia que a Ana Maria Braga botar isso aí no pudim de pão, aí você vai ver. Aí é capaz de ser. Nossa, vamos fazer, Chico? Vamos fazer, Chico? Você coloca o uísque na carne? Por que que não vai colocar? Então, vinho na carne também. Não tem carne com uísque? Pode, pode. Alexandre, que nem eu te falei, assista bastante a Ana Maria Braga. Eu vou assistir. Que lá tem um chefe de cozinha bom que vai dar umas ideias. Ah, beleza, Chico. Agora você concordou, né? Você que tá concordando. Bom, vamos lá. Agora os abraços da dona Alexandrina. No nosso quase último programa do ano, né? É. Mas até a semana que vem vai ter programa. Acho que vai ter mais, é. Se Deus quiser. Vamos ver se a gente faz um por dia. É. Oi, amanhã tem mais. Então tá. A câmera é toda sua, Alexandrina. Um abraço pra Eliane. Nova Serrana, Minas Gerais. Nova Serrana, Minas Gerais. Abraço, Eliana. Um abraço. Um abraço. Jackson. Jackson e Luiz. Jackson e Luiz. Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Que ligou antes de noite. Abraço, Jackson e Luiz. Um abraço pra Maria, do Rio de Janeiro, que ligou pra mim. Eu posso falar as outras, né? Pode. Um abraço pra... Pra Duda, que ligou pra mim, preocupada com a Ivana. Mas a Ivana já tá internada de novo. Mas ela tá bem, gente. E um abraço pra Ana Padovani, que ligou, falou com a Ivana. Obrigado, Ana. Obrigado por você ligar. Um abraço pra irmã da Ana Padovani. Eu não sei o nome, mas eu tô mandando um abraço pra ela. Pra toda a família da Ana Padovani. E um abraço pra como que é aquela moça que... É... Valéria, né? Vanessa. Vanessa. De Bertioga. Um abraço pra Vanessa de... Vanessa. De Bertioga. De Bertioga. O esposo dela, que chama Miro. A mãe... A sogra dela. O filhinho dela. Um abraço pra toda a família dela. Pronto, acabou? Agora acabou. Pode ser. Eu julgo lá porque ela ia esquecer da Ana Padovani. Um abraço pro Raimundo de Salgadalha. A neta. A tia das meninas. Um abraço pra vocês tudo. Pra todo o pessoal de Salgadalha. Vai, Chico. Um abraço pra todo o pessoal que ela deu aí. Menos pra uma aí. Ana falou pra uma? Não, não, não. Menos pra uma. Bom, pessoal. Agora os abraços do Chico Abelha que vocês pedem pra mim nos comentários do canal. Um abraço pra Rosane de Mogi das Cruzes. Um abraço. João Gabriel de Vinhedo. Um abraço. Esse João Gabriel, ele tem 10 anos e ele tem paralisia cerebral. E ele fica assistindo nossos vídeos. Ai, que bem. Eu fiquei emocionado quando ele falou. 10 anos. 10 anos. Um abraço. Como é que é o nome dele? João Gabriel. Um abraço, João Gabriel. Que Deus te dê muita saúde. E um ano novo cheio de paz e tranquilidade pra você. Andréia Paula de Uberlândia. Um abraço. Um abraço, Andréia. Ó, você queria abraço da Adriana, mas a Adriana hoje não está podendo estar aqui, então vai ter que ficar pra outro dia. Então receba o nosso. Abraço. Enquanto no meio dela. Outro abraço. A Marilin de Osasco. Um abraço. Ana Lúcia de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Um abraço. Rafael de Tubarão, Santa Catarina. Um abraço. Drica de Jorge e Mariá de Ibiá, Minas Gerais. Um abraço. Sandra Firmino de Manhoaçu, Minas Gerais. Um abraço. Lúcia de Belém do Pará. Um abraço. Um abraço, Lúcia. Donizete Eliana de Poços de Caldas. Um abraço. E o Eloir Mendes de Poços de Caldas, que está com o pé quebrado. Um abraço, Eloir. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. E como eu sempre falo nos vídeos, www.receitasdalexandrina.com.br Tem todas as receitas, todas as discriminadas, para vocês copiarem e poderem fazer nas suas casas. No Facebook também tem a Receitas da Alexandrina, para vocês conversarem ali com o pessoal, fazerem um bate-papo em torno do nosso programa. E, como sempre, a casa da Alexandrina. A gente quer ver, né, gente? Que ela não perde a esperança. Não, não vou perder. Vai ter os dados no fim do vídeo. Quem quiser contribuir, tem lá os dados para a contribuição. Gente, obrigado para vocês. Até o próximo vídeo. É isso aí? Se Deus quiser. Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, bem para vocês. Se eu esqueci de algum, vocês me perdoam, porque a cabeça não... Sabe? Está ficando velha, está ficando velha. Veia? Alô? Aí vocês, desculpa quem eu não mandei o abraço, porque eu esqueci o nome. Mas sinta abraçado. Isso mesmo. Por nós todos. Se eu esqueci, receba o nosso abraço. É isso aí, gente. Obrigado. Amanhã vem mais. Amanhã vem mais. Se for amanhã, é depois da manhã. Depois da manhã? É, depois da manhã. É, depois da manhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto